Nem falo de carne, em citroën, isso o bicho é o subarua, quer cabelo duro E fala, fala pra você, ele te faz fio, eu vejo bundas, bundas E a mente onde é que vai caber, a mente onde é que vai caber, ele te faz fio Que não olha o povo pobre, a dor e a fruta favela sofre, essa história é de dar o desce Playboy fala, fala, cabelo duro e não esquece, rajada no cuzão, ajoelho e faz a prece Informando pra você, ô Maurício vai ser fio, ele te faz, ele te faz, ele te vai, 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 vai Inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução, minha quebrada é minha pátria Inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução Eu paro e olho com desgosto por todas as esquinas, farrabos humanos desenhados dessa tricina De viver, morrer, sem nunca ter podido sonhar, ter vontade de estudar, criar família, se levantar Olho pra TV, me causa indignação, só peito e bunda no domingo é Valdemir ou é Faustão Ignora uma nação, tudo em nome do patrão, se liga na realidade, esquece um pouco da TV Ele te faz, ele te faz, ele te vai, 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 vai Inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução Minha quebrada é minha pátria, inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução Eles controlam uma nação, só deixam a gente na mão Elite vai, faz você trabalhar até morrer Elite vai, faz, tá dando lucro assim tá bom, então pra que mexer Elite vai, faz, elite vai, 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 vai Inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução Minha quebrada é minha pátria, inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução A favela já cansou de ser subjugada, que pra ganhar o seu pão, começa a se ferrar já de madrugada Um povo que não tem direito a nada, abastecido de munição, segura essa então Elite vai, faz, ele te faz, ele te vai, 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 vai Inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução Minha quebrada é minha pátria, inspirada na viagem proletária, cabelo duro revolução